E aí Volta Games de volta! Então cruzado essa vez para mais uma partida aí da Copa América simulando a dessa vez no FIFA 15. Como vocês sabem, eu jogo sempre no menor tempo possível e no modo mais hardcore, digamos assim, do jogo. O único time padrão que vem, vamos Argentina e Colômbia aí, para fazer simulação de Argentina e Colômbia na Copa América. A partida que foi feita hoje, mas que eu ainda não sei o resultado, porque eu estou gravando antes do jogo. Então qualquer semelhança aqui, é só coincidência do resultado, se for parecido. Porque eu não joguei aí, não vi o jogo ainda, não aconteceu o jogo ainda. Então vamos para o jogo, lembrando que o meu forte é o PES e não o FIFA. Então vai ser um desafio para mim aí, ganhar no modo lendário. Mesmo jogando na Argentina, vai ser um sacrifício, porque eu tenho mais controle da bola no PES. Vamos lá, cruzado. Vamos lá. Masquerano. Olha ali, cara. Biglia. Masquerano. Meu Deus do céu, estou perdido. Ah, velho. Sai. Tira essa bola daí. Tira daí. Vamos, Agüero. Agüero com a bola. Olha, Agüero. Agüero. Nossa, eu não sei driblar no FIFA, velho. Passa ali. No Messi. Oh, meu Messi. Não, assim não. Pega em cima, pega em cima, pega em cima. Megia com a bola. Que bolão. Meu Deus, cara. Meu Deus. Que complicação. A defesa está horrível, cara. Eu não sei marcar isso aqui. Quadrado. Olha o quadrado. Perigoso o quadrado. Tira essa bola daí. Tira essa bola daí. Nossa, para fora, Colômbia, cara. Que perigo. É. Olha ali. Beleza. De Maria. Para o Agüero. Vai bater. Não deu, cara. Masquerano ali para o Zabaleta. Zabaleta para o Messi. É o Messi com a bola. O Messi bateu. Nossa, tira a zaga. Líglia. Nossa, velho. Vamos marcar em cima, gurizada. Vamos marcar em cima. Tira. Tira. Tira daí. Vamos, Messi. Vamos, Messi. Vamos, Messi. Que bola. Que bola, Messi. Vamos, Messi. Vamos, Messi. Vamos que tu sabe. Tu sabe jogar bonito. Nossa, eu tentei fazer o que eu não sei. Tentei fazer o que eu não sei. Vai terminar o primeiro tempo. Vai terminar o primeiro tempo. Mas tem uma... Ah, impedimento marcado, mano. Como assim, seu juiz? Vai terminar o primeiro tempo. E eu lesionei o Falcão, cara. Não sei como, mas eu lesionei. Vai terminar. Vai terminar. E a Agüero com a bola. Ah, não, cara. Vai entrar aqui. A Agüero colocou no FIFA. Porra, velho. Porra. No ataque, mano. Beleza. Opa, segundo tempo. Poste de bola é deles. Faz sentido, porque eu não jogo muito bem com o FIFA. Mas estou segurando o jogo. Olha isso. Brincando com a bola. Olha o Messi. Ousado, o Messi. Ousado, ousado. Olha o Messi, cara. Olha o Messi. Tocou ali para o Zabaleta. Ali para o Pastore. Não deu. Rasta a zaga, Agüero. Nossa. Agora já era. Errou. Não, não. Como que o cara me fez o gol, velho? Não, 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 não. Deixa eu ver se vai play. Ah, como assim, velho? Esse cara não goleia no pé. E o goleiro ficou parado. Ah, o FIFA. Está me decepcionando, o FIFA. O cara passando lá, velho. Livre. Que zaga é essa, mano? Nossa, velho. Colômbia, velho. Porra. Mano, vamos para o Colômbia. Caralho. Nossa, velho. Os caras estão tementes, eu acho. De Maria. Oh, 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 oh. Vamos lá, Goleiro. Vamos lá, Goleiro. Outra copia. Ó, Goleiro. Ah, o que ele fez, velho? Ah, não. Vai entrar, vai dizer. Não, não, não. Sai. Caralho, velho. Os caras estão brincando comigo. Nossa velho, olha essa bola e sai correndo velho, ah termina o jogo, que desastre aí do Fifa, que beleza gurizada, mas não joguei tão mal assim, eu vou aprender a fazer as marcações direitinho, porque antes eu jogava Fifa, mas eu esqueci completamente das marcações, então é isso aí, espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram, deixem o like aí, se inscrevam no canal se não é inscrito ainda, não se esqueçam que eu não gravo só Fifa, gravo também PS e também vídeos de jogos de terror, então se inscreva aí que vocês não vão perder nada, vai ter Fifa 16 e PS 2016 na íntegra do canal aqui, não se esqueçam de se inscrever, um abraço e falou!